Oi gente, sou Rolon Rô, professor, coreógrafo e dançarino, campeão da dança dos famosos 2023. E essa aqui é a Thaís Souza, direto de Belém do Pará, viu? Estamos aqui pra fazer um super convite pra você que não dança nada, que nem levanta numa festa. É isso, pra você que se sente duro, tem dois pés esquerdos, acha que não leva jeito pra dança, então fique tranquilo, fique tranquila. A solução chegou. Chegou, seus problemas acabaram. Manda ver Thaís, como é o nome? Olha, a gente tem um curso do Rodrigo Scherer pra você, olha o nome do curso. Dance Toda Festa, ah, isso aí já te diz tudo, entendeu? Porque você não vai ficar mais parado, parada é a sua oportunidade. Então, ó, corre porque as inscrições são, né, limitadas. E já estão abertas, viu? Então aproveita pra você nunca mais ficar sentado numa festa aí paradão, paradona. Não, levanta e vem dançar com o Rodrigo Scherer. Uuuuuh! Uuuuuh!